O primeiro jogo oficial do torcedor na arena foi da Copa do Brasil que saiu o gol meu. Foi o primeiro gol que a torcida é presente no jogo oficial. Foi contra quem? Contra a América do Rio Grande do Norte. Em 8 minutos eu fiz o gol da Copa do Brasil. Oh, que legal! Olha só! Então assim, acaba aguardando. Porque assim, foi nossa estreia com o torcedor presente no estádio e acabou sendo o primeiro gol presente da torcida. Aí acho que não tem nada mais emocionante que isso, né? Não, não tem. Tem funcionários aqui que permanecem que eram da sua época. Então, esses aí que eu tô falando, que às vezes não é tão visto. Essa é a verdade no futebol que a gente se fala muito, né? O meu maior carinho é receber dessas pessoas, sabe? Porque chega e você vê o olho brilhando, quase brilhando e falando que feliz você tá aqui, como você foi bom. Tomara que tu volte. Isso não tem explicação, sabe? Então eu falo pra minha esposa. Pode ser que se eu tivesse saído aqui nessa época, eu tinha ganhado mais dinheiro. Mas talvez não teria sido tão feliz como sou hoje, sabe? Acho que assim, fui bem realizado aqui e só tenho que agradecer a Deus. Pô, parabéns, cara. Parabéns pela sua história e pelo cara que você é. Pô, emocionante e muito bom, né? Bicho, bicho. Eu acho que... Desculpa. Que isso. Tem um carinho muito grande também por todos, sabe? Pô, não é grandão, mas ó, chega duro o tempo todo, não dá moleza pra ninguém. Isso que foi o que cativou o torcedor, não. Exato. Aí depois o menino comentou do gol, aí eu até brinco com ele. Falei, cara, o gol é bom, é gostoso, mas pareceu o lance que eu dou um carrinho no Neymar e ele fica bravo comigo e aponta. Falei, mas minha maior felicidade era ver aquilo ali, ó. Falei, cara, bravo comigo porque eu incomodava. Então, assim, eu sentia feliz. Ele até perguntou pra mim, e você gostava de marcado? Ele falou, ótimo, eu adorava, essa era a minha função.